O Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista e também a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Rolim de Moura realizaram aí o plantio de cerca de 70 mudas de árvores nativas aqui da região. O objetivo é deixar o parque ainda mais arborizado e trazer aí a consciência à população. A Igreja de 27º Dia tem um clube de desbravadores, né? E trabalhamos com adolescentes, crianças e tivemos aqui desbravador por um dia. A gente levou as crianças para plantar as plantas ali na praça 25 de agosto para conscientizar eles na questão do preservamento, conscientizar eles do clima. Então assim, foram as crianças, os adolescentes foram aprender desse trabalho, dessa conscientização de revitalizar e cuidar do meio ambiente. Para a diretora de planejamento da Secretaria de Meio Ambiente, As ações que estão sendo realizadas entre Secretaria e Clube dos Desbravadores são importantes e a Secretaria vem buscando oportunizar toda a população para um meio ambiente melhor. Nós vivemos um momento aí bem delicado com relação ao meio ambiente, né? É muito desmatamento, muitas queimadas. E a Secretaria de Meio Ambiente é responsável por dois viveiros. Hoje então, nós temos dois viveiros no município. Esses viveiros, a gente produz espécies ornamentais, espécies nativas aqui da Amazônia. Então o nosso objetivo é o quê? É distribuir essas mudas para a população, né? Seja população urbana, seja para os produtores rurais. E também nós estarmos aí embelezando a nossa cidade. Essas mudas, elas passam pelo processo de qualidade. O primeiro delas, essas sementes são colhidas em terras indígenas e pelas próprias mulheres indígenas. Posteriormente, encaminhada para Embrapa em Ouro Preto, aonde passa por um banco de sementes. E depois disso, a qualidade está pronta e reem conduzidas aí para os viveiros aqui de Rolim de Moura, a ponto de serem distribuídas. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV.